O que acontece é na pista? 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 Foda-se, o que eu vou morrar agora? Os solteiros encalhados, ninguém precisa levantar a mão. Os solteiros encalhados vão escutar quem? Os solteiros encalhados! O que os solteiros encalhados vão dizer? Ah, os solteiros encalhados... Está tudo líquido! Nem um homem presta, nem uma mulher presta! Não precisa falar os homens isso! Aquilo foi muito legal, sabe? Todos os homens que você conhece são assim!